Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, hoje eu tenho aqui o prazer de entrevistar aqui o André Porciúncula. Não vou errar seu nome, hein, cara. Não vou errar. Muito obrigado, André. Mas gol mais foi, hein. Pra quem não conhece você, esses dias eu fiz uma brincadeira que era o seguinte. Eu falei que você era o cara que fica sentado numa mesa e aí fica falando assim, Próximo, e aí chega lá, Wagner. Aí Wagner chega, aqui ó, vamos simular aqui o trabalho do André. Eu sou o André. Aí chega o Wagner. Oi, senhor André, tudo bom? Vim aqui trazer aqui meu projeto pro senhor. O senhor Wagner Moura. Ah, legal, parabéns. Gostei de você no Tropa de Elite. O que que o senhor tem? Ah, Marighella. Hum, tem umas coisinhas erradas aqui, hein. Tal. Não, 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 não. Passa daqui um ano e nós troca ideia. É, é mais ou menos isso que você faz, André? Eu comecei brincando aqui, mas explica pra gente aí, qual o seu trabalho? É, quase isso. Segundo eles, eu tô destruindo a cultura nacional, né. Ah. Mas, primeiro dizer que é um prazer e é uma oportunidade ímpar, porque eu sei que o seu canal atinge o que a gente chama de homem comum, né. E é importante a gente ter a oportunidade de falar com esse homem comum, que por muito tempo aqui a alta burocracia tratou como um incômodo e inconveniente, né, que a gente tinha que tolerar de 4 em 4 anos no teatro eleitoral. E que hoje tá com sua voz ativa aí nas redes sociais, podendo se pronunciar, falar o que pensa. E eu acho que isso é importante a gente ter essa oportunidade de contato. E nós, tanto governo como poder legislativo, temos o dever de prestar contas a vocês, né. Não é uma questão de gratidão, não é uma questão de favor, né. É uma questão de obrigação. Então, acho que isso é importante a oportunidade de ter um debate sincero e honesto sobre as necessidades da política pública, né, que a gente vem desenvolvendo. Pra quem não conhece, eu que cuido da famosa Lei Rouanet, né. Eu que acabo gerenciando a famosa Lei Rouanet, que projetos serão aprovados, quais são as estruturas de incentivo e como é que a gente vai direcioná-la. É, não tá tão errado. Eu que sou o querido aí, o famoso Capitão Cultura Segunda Globo, né. É sério, eles te chamam de Capitão Cultura? É, você nunca viu, eles criaram uma página no Globo comigo fantasiado de Capitão América só com as cores do Brasil e me chamaram de Capitão Cultura. Você dá um Google aí, você vai botar Capitão Cultura. Vai aparecer um meme, eu com as cores do Brasil, com a minha cara, e eles me chamando de Capitão Cultura. André, eu vou ser bem sincero com você, eu já falei isso mais de uma vez aqui no canal, eu acredito que a Secretaria de Cultura não deveria existir. Porque eu penso assim, André, o meu pensamento é o seguinte, eu sou um cara que, eu crio conteúdo diariamente, não só para esse canal, mas também para um canal que eu tenho que é voltado só para os jovens, a faixa etária desse canal é de 13 a 25 anos, eu sou um cara que fabrica shape, fabricava, hoje em dia eu fabrico só para mim, que é o shape de skate, a madeira que vai em cima, eu fabrico também. Eu penso assim, ou seja, eu sou um empreendedor. Eu acredito que o ator, ele também é um empreendedor. Não é à toa que você tem muitos atores hoje vivendo de internet. Eles não recebem um real do governo, eles vivem literalmente de internet. Você tem inúmeros grupos fazendo isso hoje na internet. Então, eu raciocino assim, André, eu queria que você, por favor, me dissesse se meu raciocínio está certo ou está errado. Se eu sou o Wagner Moura, vamos pegar ele porque ele está na crista da onda agora. Eu sempre falo, eu também brinco porque é só o pessoal da direita que fala dele, o pessoal da esquerda caga para ele, tá ligado? Se eu sou o Wagner Moura, eu quero produzir um filme. O certo não seria que eu colocasse do meu próprio bolso, ou se no caso de eu não ter do meu próprio bolso, se eu com a minha produtora fosse no BNDES, no BNDES falasse assim, olha, eu tenho um projeto, assim, assim, assado, e tal, vamos supor, vai, sei lá, eu vou gastar, eu não sei quanto custa um filme, então eu vou chutar alto, eu vou gastar um milhão de reais, eu calculo que eu vou ganhar, que vai me voltar ali uns três milhões de reais, porque eu estou trazendo artista tal, tal, não sei o quê, e aí eu pego um empréstimo no BNDES. Ou seja, eu estou, eu estou me prontificando a pagar esse empréstimo. Porque seria assim se eu tivesse, sei lá, montando uma marca, seria assim se eu tivesse um mercado, seria assim qualquer outro nível. E isso vale não só para um Wagner Moura, que é um cara grande, mas também para o meu amigo Phelps, que trabalha cantando na rua, tocando e cantando na rua, isso vale para ele. Lógico, ele vai pegar um empréstimo bem menor. Hoje em dia não é o que a gente está vendo com os artistas, essa, obviamente, é a minha visão. Então eu pergunto para você, André, o certo não seria isso? E como funciona a lei de incentivo, como funciona a Lei Rouanet hoje? Sim, Alessandro, eu até falei com você, falei, ó, se você vai se surpreender que eu tenho uma visão mais liberal do que a sua, ainda mais radical. Óbvio, dentro de minha concepção sobre o mundo ideal, e nem sempre a gente tem que trabalhar em política no mundo ideal, o Estado deveria tutelar o mínimo possível. Então eu sou um grande defensor de um Estado enxuto, pequeno, que interfira o menos possível na vida das pessoas, era para lidar apenas com segurança pública, segurança externa, garantir os mecanismos necessários de manutenção da ordem. Mas na vida real existe uma imensa estrutura legal e burocrática, paquidérmica, que a gente não pode evitar. Exato. Então muita coisa é lei. Primeira coisa, vamos instigir a Secretaria de Cultura, mas é uma solução que não é eficiente. Existem trocentas leis da Constituição, até regulamentos mais infralegais, que inviabilizam qualquer coisa do tipo. Então a gente tem que lidar e ter isso em mente antes de qualquer proposição em termos de política, porque usando um clichê famoso, a política é a arte do possível. Então temos que lidar com o que é possível. Dentro disto, eu acho que há também de se separar, e aí uma diferença entre cultura e ação artística, são coisas diferentes, certo? Então se você me pergunta assim, a cultura deve ser preservada no país? Deve. Mas a cultura não é Caetano Veloso cantando e não é Chico Buarque fazendo música e nem Wagner Moura fazendo um filme de propaganda de terrorista. A cultura é muito mais ampla do que isso e muito mais profunda. Tem um livro que eu gosto muito chamado T.S. Eliot, um poeta inglês que ele escreveu Notas para a Definição de Cultura. Eliot traz uma compreensão de cultura que é o que eu normalmente lido, e eu concordo, é que para Eliot, como todo comportamento humano é crença, então para ele, todo ato em sociedade é um ato cultural, porque cultura vem do culto, aquele culto originador dos valores daquela civilização. Então aquele primeiro ato, vou usar um termo difícil, empolado, mas é porque não consigo aplicar o primeiro ato, é o primeiro ato teofânico, é o primeiro ato litúrgico, religioso, em que produz todo o processo de valores da sociedade. Isso é cultura. Germina toda a produção de valores de uma sociedade. Isso aí, eu acho que é até obrigação do Estado preservar as grandes estruturas de valores de uma sociedade. Isso está necessariamente representado em dar dinheiro para produzir filme? Não. Agora, é possível abdicar da minha capacidade de fomento de produzir filme? Não, porque há uma lei que me obriga a fazer isso. Então, entende a diferença. Então, eu acho que o Estado, sim, deve tutelar a cultura, mas aí dentro de uma compreensão de cultura muito mais ampla do que a mera show, a mera produção individual de uma arte específica. E aí você toca no ponto importantíssimo, o que é que difere o senhor Wagner Moura de o senhor João da Esquina, que tem uma barraca de cachorro quente? Ou o Marcelo, que é gari, trabalha duro para manter a nossa rua limpa? É um serviço que vale menos do que o trabalho de produção de filme? Por que o Wagner Moura tem dinheiro a ter recurso público do Estado e esse cidadão não tem? Então, você bate num pressuposto muito sério. E aí que houve uma distorção da finalidade da Secretaria de Cultura. Eu estava falando isso hoje com o pessoal da revista Oeste. A ideia de que a Secretaria de Cultura era um sindicato de classe. Que estávamos aqui para servir meia dúzia da elite sindical artística e não éramos um órgão de governo voltado para o povo e para proteger e tutelar os bens do povo. Essa era a confusão. Que a gente servia como um caixa eletrônico em que eles iam aqui, batiam na porta, sacavam o dinheiro que eles queriam e faziam o que bem entendiam. Então, essa mudança de paradigma que a gente está fazendo aqui, tentando tirar essa cultura do sindicalismo de classe, dessa pequena elite arrogante e devolver para o povo como comum e começar a usar os mecanismos, as ferramentas de fomento para, de fato, preservar valores. Você pegar nossas ações em termos de burocracia, foram todas voltadas para mudar o eixo de investimento da lei. Focar em patrimônio histórico, patrimônio tombado, patrimônio imaterial, as grandes festas populares que estão na raiz mesmo da própria ideia de nação. Esses grandes festejos que, por muito tempo, foram desprestigiados, porque não havia interesse, folclore popular, o repentista, o forró, sabe? Ir realmente nos rincões do Brasil e investir em cultura popular de fato. sair dessa aplicação individualizada, sindicalista, para ir para uma aplicação mais ampla e mais abrangente. Por quê? Porque, por muito tempo, se prevaleceu a lógica que as leis de incentivo, principalmente a lei Rouanet, eram um substituto do mercado. Isso é um absurdo. A lei Rouanet não pode ser uma muleta para o mercado, não pode substituir o mercado livre. Até porque isso reduz e reduz drasticamente a qualidade do que se é produzido em termos artísticos. E é isso que está acontecendo nas nossas produções. A qualidade está caindo vertiginosamente. Se você tira o elemento do público, que envolve a ideia de mercado, você tira o elemento de qualidade. Você tira o juiz, que é sua excelência, o público. Então, você já tem o seu dinheiro garantido, o seu lucro garantido, você não precisa se preocupar com qualidade. E aí você faz o quê? Propaganda Política Ideológica, que é o que, por exemplo, o senhor Wagner Moura fez quando pegou 5 milhões de reais nos outros governos para fazer esse filme, essa excrescência, esse filme do terrorista. É aí onde entra a minha divergência. Eu não tenho tempo ruim com o que o Wagner Moura vai fazer. Ele podia ter feito um filme pornô. O meu problema é o seguinte, eu acho muito errado, eu acho muito errado você pegar o meu dinheiro para fazer a sua produção sem você me devolver esse... Por isso que eu falo do BNDES. Porque o BNDES é um banco onde você vai pagar juros menores do que se fosse no Bradesco, por exemplo, mas você tem que pagar. Se você não paga, você perde os seus bens para o Estado. É simples assim. Lógico que o BNDES também tem aquela coisa de eu ajudo aqui, ajudo ali, pá. Também rola uma escolha. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, o que eu vejo de errado, André... Ah, vou te dar um exemplo que você vai entender. Aqui em São Paulo a gente tem a virada cultural. O que é a virada cultural? A prefeitura, eu não sei se ela é estadual, mas eu sei que ela é municipal. A prefeitura pega em alguns espaços, ela monta lá o seu palco, alguns artistas se apresentam. Eu não sei se eles ganham, mas vamos supor que eles ganhassem porque também ninguém trabalha de graça. Aquele público que está assistindo, aquele artista, aquele público não tem que pagar nada por aquilo. Então, de certa forma, é como se a gente... É como a construção de um viaduto. Todo mundo está pagando por aquele viaduto, mas nem todo mundo vai utilizar aquele viaduto. O cara que não tem carro ou não passa por ali, ele não vai utilizar. Mas o viaduto está ali, foi pago por todo mundo. O meu problema é, por exemplo, o Wagner Moura ou qualquer... A gente está pegando o Wagner. Vamos deixar claro aqui que eu estou pegando o Wagner Moura de exemplo, porque é o que está na crista da onda. Mas isso vale para todos os artistas. Direita e esquerda, não me interessa qual é o lado dele. O que me interessa é o seguinte, você está pegando o meu dinheiro para me vender uma coisa, para depois querer me vender uma coisa com o dinheiro que eu paguei. Porque se eu for no cinema assistir Marighella, eu não sou o cara que gosta de Marighella, mas eu vou ter que pagar para assistir Marighella. E outra, ele produziu Marighella e ele não vai me voltar esse dinheiro, porque ele não vai voltar o dinheiro da bilheteria para vocês. Ou volta? Entendeu? Na produção do Fundo Audiovisual, do FSA, há uma participação, mas dificilmente consegue recuperar isso. Investimento nem de perto chega ao retorno necessário. E eu concordo plenamente com você, não vejo nada que justifique a aplicação de recursos na ideia de que o Estado precisa produzir cultura nacional. Isso é uma bobagem. Burocracia não produz cultura. Eu sou um burocrata, eu não sou Michelangelo, eu não sou Rafael, eu não sou Beethoven, eu não vou compor a Quinta Sinfonia nem produzir o teatro completo de Shakespeare. Sou um burocrata. Qual é a minha função? Garantir o mínimo de valores. Agora a lei foi criada e nesse aspecto, na minha opinião, distorcida na ideia que a gente ia sustentar esse tipo de ação como se isso fosse sustento de cultura. Veja, uma coisa, tem que ir atrás de mim um quadro, Gustavo Morro. É um artista, um dos grandes clássicos franceses. Veja, uma coisa é o Estado francês pegar uma obra de arte dessa que entrou já na história. Você não está sustentando nenhum artista, você está pegando um grande clássico da civilização ocidental e preservando. Aquilo é preservar os nossos valores. Uma coisa é investir dinheiro em museu público lá com todas as grandes obras de nossa civilização, pegar todas as obras de aleijadinho, fazer uma preservação. Ele entrou com um patrimônio histórico da nossa civilização. Isso é a nossa obrigação. O museu eu vejo como um viaduto, que eu acabei de dar o exemplo. O viaduto foi construído com o meu dinheiro, mas de repente ele não está no bairro onde eu moro. Entendeu? O museu eu vejo desse jeito. Por isso que no meu exemplo não entra um museu, por isso que no meu exemplo não entra um teatro, por isso que no meu... O que me entra, o que entra pra mim é o seguinte, é a produção da peça, da peça ou do filme, ou do, sei lá, do disco, seja lá o que for, seja lá o que for, entendeu? É isso que entra pra... O meu problema está nesse ponto. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que você não tivesse... Eu, todo mundo sabe, eu sou um cara de direita, eu tenho um pensamento muito mais à direita, entendeu? Se você não tivesse dando essa entrevista pra mim, tivesse dando essa entrevista pra um cara de esquerda, ele obviamente olharia você como o cara que destruiu a cultura do Brasil. Qual seria a sua resposta pra do tipo, vamos fazer uma pergunta de um cara muito anti-horário aqui, que seria, André, você é o responsável por destruir a cultura do Brasil. Como você se sente com isso? Como você responderia esse cara? Primeiro que a incompreensão do que é cultura, porque como conservador, essencialmente por filosofia de vida, a minha ideia é preservar a cultura. Aí a gente vai lidar com o processo de construção de nova linguagem. O que ele chama de destruir a cultura do Brasil, eu chamo de moralizar os processos e os mecanismos de fomento da cultura, né? Chega assim, ó, vocês não vão fazer isso aqui de um caixa eletrônico, de saque compulsório, e sustentar meia dúziazinha de uma elite arrogante com o dinheiro do povo. Se o significado de destruir a cultura é moralizar os mecanismos de fomento, de entrega, de investimento, de dinheiro público, porque é isso aí mesmo que eu estou fazendo, moralizando os mecanismos de entrega. Se vocês chamavam isso de cultura, não é o que eu chamo de cultura. Cultura vai muito mais além, certo? Então a primeira resposta que eu daria para ele é que ele não tem a menor ideia do que é cultura. Ele fala as coisas por slogan, por mimetismo, né? Ele repete por mímica esses slogans vazios, esses termos alongados, que são como vagões de trem. Você leva a massa onde queira levar. Não tem significado real, não está atrelado à realidade. É mera peça de propaganda. É mera peça de assassinato de reputação. Então quando esse sujeito arrogante pretende dizer você está destruindo a cultura do Brasil, o que ele está falando em uma linguagem pomposa é o seguinte, você está acabando com o processo parasitário que imperava sobre os mecanismos públicos culturais. E era um processo muito danoso. A estimativa aqui, para vocês terem noção, tem o 13 bilhões de reais da lei Rouanet aqui não auditado. E quando eu digo não auditado, não é nem conferência de nota fiscal. Eu digo assim, a gente não sabe nem se o objeto cultural foi entregue. Parece que as antigas gestões não tinham essa preocupação com essa coisa que a gente chama de auditoria. Então entregava o dinheiro... Vamos deixar uma coisa clara aqui. Você está falando que quando você entrou, alguns desses processos dessa... Como que a gente pode falar? É, de processo a gente pode chamar assim. Projetos culturais. Projetos culturais é aquela coisa do eu peguei, mas não entreguei? É isso? Na verdade, não se sabe. Eu tenho 13 bilhões de reais aí em projetos culturais, 20 mil projetos culturais, que não se sabe se o cara entregou, porque não foi feito nem análise de objeto, ou seja, que análise de objeto. Você pegou esse dinheiro aqui, você pegou 30 milhões... Vou dar um exemplo clássico agora, que a gente começou a fazer essa auditoria. Fundação Roberto Marinho. Pegou 34 milhões de reais para produzir o Museu da Imagem do Som lá no Rio de Janeiro. Era para ter entregue em 2014. Aí eu estou fazendo agora essa auditoria que nunca foi feita. Cadê o museu? Ah, não tem museu. Era para ter sido entregue, mas a gente não entregou por isso. Negativado. Vai devolver agora, corrigido. 54 milhões de reais. Compreende? Nós não sabíamos... A gente deu o dinheiro e ninguém se preocupou. Pera aí, velho. O cara pegou 34 milhões de reais daqui. Esse cara realmente fez o que disse que ia fazer? É isso que eu estou falando. Então, eu tenho 13 bilhões de reais aqui. Então, você está destruindo a cultura, trazendo o dinheiro de volta, que ninguém nem sabia se foi usado ou não. Essa é a sua forma de destruir a cultura. É trazer o... Estamos destruindo a galinha gorda cultural, né? Que era o que se prevalecia aqui. Joga o dinheiro, oba, oba, pega quem puder, se foi aplicado. Por isso que eu falei, nunca existiu política pública cultural no país. Eu leio isso na Comissão de Cultura, adaptada de esquerda, Daron Schillenck. Nunca existiu. Política pública cultural se faz com dados. Então, para ter dados capazes de alicerçar a minha decisão, eu preciso ter auditoria. Eu preciso saber minimamente se o que eu fiz com aquele dinheiro atingiu o objetivo, qual foi o alcance, que tipo de impacto na sociedade, quantas pessoas foram influenciadas com aquela ação cultural. Não tem nada disso. Nada. Então, foi em torneira aberta. Aí, quando eu comecei a buscar ali quem eram os destinatários desses 13 bilhões de reais, 78% desse valor ficou na mão de 10% de grandes empresas. Sério? Você compreendeu? É sério isso. Então, isso é distribuição inversa de renda. Isso é tirar dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos, para uma elite cultural arrogante. E quando eu digo grandes empresas, não são os artistas de sempre, não. Porque os artistas acabam pegando muito o oba-oba. Você compreendeu o que era antes da gente chegar aqui o mecanismo de fomento da cultura? Cada projeto da Lei Rouanet, 30% do projeto poderia ser revertido em propaganda. Compreendeu? Então, se você tinha lá um milhão num projeto, 300 mil ia para propaganda. Que aí ia para revista, jornal, TV. compreendeu? Porque essa turma não gostou muito do processo de moralização. A gente acabou com isso, 30% para propaganda. Não existe. 50% ia para a empresa que estava apresentando o projeto. Você tem empresa, não tem? Uhum. Você tem margem de 50%? Não. Você conhece algum empresário na iniciativa privada que tem margem de 50%? Quem dera, né? Caramba, só boca de fumo. E olha lá. E olha lá. Tem margem de 50%. Então... E olha lá. Eu falei, não, peraí. Que esculhambação é essa? Nada de 50%. É engraçado que a gente vê... Vamos aqui para 20%. E está bom demais. É engraçado que a gente vê a reclamação partindo dos artistas. Que eu acho que... Ouvindo você falar, dá impressão para a gente assim de quem foi que tomou a porrada maior, mas não era quem lucrava mais. Entendeu? Eles tomam uma porrada menor sendo os menores. É mais ou menos como aquele artista que sai da Globo chorando. Que o Bolsonaro está acabando com tudo. Mas esse sistema usa os artistas como o boi de piranha, né? Isso. Esse grande sistema está ali... Essa elite não vista, né? Estabilmente. Que não é visto, que não é popular. Usa essa turma para ficar batendo. Aí quando você ia fazer as contas, 50% para a empresa, 30% para a propaganda, 15% era a despesa obrigatória para a previsão de escritório de advocacia no projeto. A gente acabou com isso. E tabelou pela OAB. Mas 15% ia para o escritório de advocacia. Que era obrigatório. 95% do projeto. E era obrigatório. Era obrigatório. 95% do projeto era para custeio de despesas que não tinham a ver com ação cultural. 5%. 5% ia realmente para ação cultural finalística. Quer dizer, quando ia? Porque a gente não sabe porque não é auditor. Então, a fatia desses artistas estava nesse 5%. Óbvio. Que nesse 5% na época tinha esses cachês de 1 milhão, 5 milhões de reais que a gente acabou também. Cachê para músico, 4 mil reais. Está excelente. 90% dos músicos no Brasil não sabem o que é 4 mil reais, não. Não tem que pagar 1 milhão de reais para grande artista. 4 mil reais está excelente. Uma orquestra, 10 mil reais no máximo para distribuir ali. Está excelente. Nada de pagar fortunas. Ah, o maestro de sei lá das contas. Está bom. Você é maestro famoso. É uma atividade. É o dinheiro público. Você quer fazer aqui, você vai fazer como um fim público. Pronto. Acabou. Então, parece coisa simples, mas o impacto de moralização disso foi muito forte. E a quantidade de dinheiro disso foi muito forte. Para você compreender, a gente coloca 2 bilhões de reais todo santo ano através da lei Rona. Ô André, 2 bilhões. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina aí o que é... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está desde o começo do governo, certo? Não, não. Tenho um ano no cargo. Você está um ano no cargo. A minha pergunta é a seguinte. Provavelmente você sabe como que era quem estava antes. A minha pergunta é a seguinte. Teve algum escândalo... Eu tenho um ano, eu tenho um ano, Santana. Teve algum escândalo de corrupção na sua secretaria ou nessa pasta do governo? Assim, eu estou um ano no cargo. Eu não estou desde o início, não. Eu entrei no ano passado em setembro, no início de outubro. Tem algum... É... Teve algum... Na sua gestão, no que você viu, teve algum problema de corrupção essas coisas? Você conseguiu me ouvir? O que eu quero entender é o seguinte. Eu estou fazendo a conta porque assim, você está me falando que teve muito dinheiro que escorreu... Estou me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Você está me falando que teve muito dinheiro que escorreu... Não está conseguindo me ouvir? Estou. Está conseguindo me ouvir? Opa, agora estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo certinho. Estou te ouvindo certinho. O que eu quero entender é o seguinte. Nesse um ano que você está na pasta, teve algum problema de corrupção na sua pasta? porque eu estou baseando no seguinte. Você entrou e você está enxugando a coisa. Como que será que era... Pode repetir que para mim cortou. Eu não consegui ouvir nada. Ah, vou repetir. Está me ouvindo certinho agora? Agora estou ouvindo. Na sua pasta, nesse um ano que você está no trampo, teve algum problema de corrupção? Teve algum... Seja... Não estou logicamente acusando você direto, mas sei lá. Alguém que estivesse abaixo de você ou acima de você. Algum problema desse tipo teve nessa pasta? Porque olhando pelo ângulo que eu estou olhando, eu estou vendo o seguinte. O André está enxugando as contas. Está tampando os buracos, mesmo que seja com silver tape, mas está tampando. Está tampando os buracos que antes tinha nessa caixa d'água. E se no seu, no tempo que você está aí, não teve problema nenhum? Você sabe se nos últimos governos teve problema nessa pasta específica? assim, no tempo que eu estou aqui, eu respondo alguns processos. Todos os processos é por não liberar o recurso público. É o contrário? Não o contrário. É o inverso. É o inverso. Eu sou acusado de destruir a política pública, eu respondo alguns processos por não liberar recurso público. Inacreditavelmente, mas são esses os processos que eu respondo. nas gestões antigas, temos alguns grandes esquemas de corrupção aqui. O mais famoso dele é da Operação Boca Livre, que já prendeu 18 pessoas, da Polícia Federal já prendeu 18 pessoas, descobriu um desvio de mais de 30 milhões de reais através dos esquemas da Lei Rouanet. Esse é o mais famoso de todos e tem algumas operações específicas mais localizadas aqui, que toda hora a gente responde aqui à Polícia Federal e encaminha os dados para eles poderem fazer investigações. Eu vou te falar uma coisa, 30 milhões eu estou achando pouco, pelo que você está falando que está dando uma enxugada aí. 30 milhões... É pouquíssimo. É, 30 milhões está barato. É pouquíssimo. Pelo que você está enxugando aí... É pouquíssimo. Entendeu? André... A estimativa, por exemplo, esse ano é que eu economizei com essas medidas de austeridade, porque a gente precisou fazer algumas regras de equilíbrio para equilibrar a minha capacidade de fomento com a minha capacidade de editoria. Redução de um bilhão de reais. Eu te fiz essa pergunta, André, porque antes da gente começar eu tinha recebido um superchat que o cara perguntou para mim até quando eu vou passar pano. A minha visão sobre o governo é... Minha visão sobre política é simples. Eu sou o que eu chamo de desenrolador. Os desenroladores são quem mantém esse país em pé. São as pessoas que independem de quem vai estar no poder. Certo? Mas aí o cara fala assim para mim, pô, negão, mas você é um cara que passa pano para o governo. é que no cardápio do que tem para mim o Bolsonaro ainda é o melhorzinho, entendeu? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque assim, eu estava aqui há cinco anos atrás. Eu estava aqui há seis anos atrás. Eu estava aqui quando diariamente o jornal era escândalo de corrupção não sei aonde. Escândalo de corrupção não sei aonde. Essa sua atitude essa sua atitude de falar assim, pô, negão, eu estou fazendo auditoria, teve gente que pegou dinheiro e não voltou, eu estou indo lá cobrar, estou indo cobrar os caras, você está cobrando o Grupo Globo. Até outro dia o político ajoelhava na frente do Grupo Globo. Era simples, você sabe disso, André, você estava aqui no Brasil, você estava fora do Brasil, você sabe disso do que eu estou falando. Você acha, você acha, agora, beleza, André está do lado do governo e tal, o que eu quero te perguntar é o seguinte, como você vê, como você vê, não só a sua secretaria, não só o seu trabalho, como o do resto do governo que hoje, se eu fizesse a mesma pergunta que eu fiz para você, para o Guedes, a resposta é não. Se eu fizer para qualquer outro ministro, a resposta é não. Até cinco anos atrás isso era impossível. Certo? Como você vê, no caso de, por exemplo, o Bolsonaro sai, entra um Lula da vida. Como você imagina que vai ser o Brasil nessa sua pasta e nas outras? Desculpa, até eu fugir um pouco da sua pasta. Não, para mim é muito claro, é desastre total, e vou mais além, eu falo isso o tempo todo, a corrupção é um grande problema no país, mas ele não é o principal problema do país. Por muito tempo, e o sistema que se implementou no Brasil, o processo de corrupção era um meio para um fim ainda mais perverso. e aí eu falo desse discurso meio insonso, de terceira via, combate à corrupção, não sei o quê, nunca toca no gênese do problema. O que é que realmente movia a corrupção? Qual era o objetivo por detrás da corrupção? Porque é pior do que o mero, a mera rapinagem do dinheiro público. É nefasto, mas essa ainda não é a principal causa dos problemas do Brasil. o que se presenta em dia através de um projeto totalitário de poder era instaurar uma estrutura totalitária em que suas liberdades individuais seriam completamente deseliminadas e esse financiamento vinha através da corrupção. Então, quando o Zé Diceu, a turma do PT, falaram que a gente não usava isso para projeto político, mensalão, não era para enriquecimento próprio, ele não deu mentindo, não. O projeto era político deles, só que o projeto político dele era transformar esse país numa Venezuela, numa Cuba, em que os direitos civis e as liberdades individuais não existem, em que a dignidade da pessoa humana e os valores humanos mais básicos não existem, em que a pessoa come rato no meio da rua, entendeu? Você não tem valor nenhum em que o agente do Estado lhe trata como se fosse um não ser humano e obedeça em ponto final. Então, quando as pessoas falam ah, o Lula vai voltar e vai continuar com a corrupção, eu falo, quem dera que o problema fosse só a corrupção, que o objetivo é muito pior. O horizonte de Evites é muito mais perverso do que só ser assaltado, é o cara que quer lhe transformar num escravo, é um partido que aplaude todas as ditaduras mais abjetas e abomináveis do mundo. Esse discursinho de ah, somos democratas, ah, sou progressista, blá 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 blá, o cara está batendo palma para as mais abjetas ditaduras do mundo. Eles até recentemente agora aí apagaram um poste que eles tiveram que apagar por causa da, da, ficou tão, é, tão vexatório aquilo, mas aquilo ali ele apagou só para o construícimento eleitoral, mas eles pensam aquilo ali mesmo, é aquilo ali, o cara quer lhe transformar no escravo, o cara quer fazer você pagar a mordomia da classe, da elite política partidária. então quanto mais Estado, mais dinheiro roubar de você, você que tem que trampar hoje, seis meses do ano, eu trabalhei, a gente fala isso direto, não existe serviço público gratuito, bota isso na cabeça vocês que estão em casa, vocês estão pagando meu salário, vocês estão pagando a luz, vocês estão pagando tudo da burocracia, certo? Tudo que é público é de vocês, vocês pagam, certo? e vocês trabalham seis meses do ano para pagar de imposto e tributo, é assim, ah, mas eu sou isento de imposto de renda, cada bala que você compra na rua, cada chiclete, cada camisa, cada litro de gasolina, tudo tem tributo, tudo você paga, e a intenção desses caras é aumentar ainda mais o Estado e fazer você trabalhar cada vez mais para o Estado, então meu medo do ressurgimento do PT não é a rapinagem pública, meu medo é minha família ser transformada num escravo, a gente teve uma amostra grátis do que é um país sem liberdades com essa pandemia, se criou-se cada feudo totalitário, cada tiranete de bordel aí em cada esquina, e que senhorinha era presa e espancado em meio de praça, senhor era preso e espancado na praia, trabalhador, ambulante que estava querendo ganhar um pão de cada dia tomando surra no meio da rua, um bocado de vagabundo destruindo os meios da economia de sobrevivência, trancando pessoas dentro de casa e se vendendo aí como os grandes baluartes da ciência e da humanidade, então a gente teve uma amostra grátis do que é viver sem liberdade, estamos tendo ainda, é muito mais sério do que ser só assaltado, isso entra numa coisa que eu sempre falo, que o único cara que levantou a mão, levantou a voz, e quando eu digo levantou a voz, gritou mesmo, quando a gente viu aquela reunião lá, que não era pra gente ver, eu sempre bato nessa tecla, aquela reunião ele não falou comigo, ele não falou com você, André, ele deu uma comida de rabo em todo mundo que estava ali, não era pra geral ver aquela reunião, entendeu? Foi o Bolsonaro, então tipo assim, até o, eu sempre, de vez em quando eu brinco isso daqui que é até o seguinte, até o próprio Lula, até o próprio Lula que sempre foi o cara que bateu no peito e isso e aquilo, sempre teve a malandragem política de nessa hora estar do lado do trabalhador pra pelo menos fazer um migué, até ele deu um passo pra trás, e o Bolsonaro segurou a bronca a ponto da gente ver a comida de rabo que ele deu nos ministros, que não era pra gente ver, a gente só viu aquilo por um, sei lá, um vacilo do universo a gente ter visto aquilo, porque até então ia ficar guardada aquela fita, a gente viu por outros motivos, foi mais ou menos... É, o Bolsonaro achou que aquilo ia desgastar o presidente, isso deu mal, ele achou que aquilo ia desgastar. Exatamente. Você viu ali a realidade da preocupação de alguém pelas liberdades individuais, alguém que queria fazer mas que o sistema não permite. Exatamente, eu te peço até desculpa de eu fugir um pouco aqui do que é o seu assunto, do que é o seu trabalho, pra gente entrar um pouco nessa seara, mas é que assim, eu não tenho oportunidade de normalmente entrevistar alguém que tá dentro do governo assim, eu gosto de ver como vocês estão vendo a coisa, entendeu? Eu gosto de ver como vocês estão vendo a coisa, mas vamos voltar pra você, vamos voltar pro André. André, é o seguinte, nesse um ano seu de trabalho, nesse um ano seu de trabalho, o que você pode dizer pra mim assim, ó, negão, eu não só enxuguei, eu não só tapei os buracos dessa caixa d'água, mas também, pude também dar uma força nisso e naquilo, nesse projeto e naquele outro. Tem alguns assim que você tem de cabeça, eu sei que também você deve fazer muita coisa, mas tem alguns que você fala assim, caramba, negão, quando eu sair daqui eu vou estar orgulhoso porque eu fiz isso, entendeu? Primeiro ponto, né, quando a gente fala de política pública cultural, a gente tem que ler, tem uma turma aí que diz, ah, não faz nada, essa conversa de moralizar a Lei Rouanet já encheu o saco, lá 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 lá. Sim, moralizar a Lei Rouanet significa moralizar 2 bilhões de reais, pegar 2 bilhões de reais e aplicar de maneira coerente, certa. Então, quais são os investimentos da Lei Rouanet que a gente priorizou através de portaria? Patrimônio tombado, patrimônio material, museu, preservação de acervo público, as grandes festas populares, Natal, São João, Aquelas festas realmente flocóricas, eita, folclóricas. É, flocóricas. Então, isso não é qualquer coisa. Primeira coisa, você pegou uma máquina de 2 bilhões de reais e mudou o eixo de investimento dela. Então, o cara que fala que isso é, ah, isso é mais do mesmo, o discurso maçante, não tem noção do potencial disto. Agora, mesmo a gente construindo uma parceria com o BNDES para usar a Lei Rouanet através do patrocínio do BNDES e para investimento e recuperação de patrimônios tombados, equipamentos perenes. Então, vai ser quase um bi para isto. Então, você tem projeto aqui na Lei Rouanet, antigamente, o cara ia na BNDES e fazia show. Agora, você vai lá no BNDES com a parceria com a Secretaria Especial de Cultura e você vai reformar os parques históricos, igreja, estrutura, as grandes estruturas da época colonial no Brasil, reformar aquelas, você pega ali o Pelourinho no Salvador, você pega a Olinda, Ouro Preto. Então, você tem grandes parques históricos no Brasil que precisam ser restaurados. Um bi. Você vê alguém falando, isso é conquista nossa. Aí, você vai para o IFAM, o patrimônio histórico que está atrelado da Secretaria Especial de Cultura, também fortemente investindo em cultura, reforma dessas igrejas, reforma desses prédios históricos. Aí, você vai para o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museu, fazendo um belíssimo trabalho, arte sacra, belas artes, resgatando as noções do sublime e do belo. Então, você tem a Funarte, agora, que está com um belíssimo programa de circo. Funarte é nossa, gestão do secretário especial aqui, entendeu? Então, tem muita ação. Aí, você vem comigo, a gente está fez um programa bacana, 30% do meu orçamento, a gente aplicou de incentivo à leitura, comprar Kindle, Kindle, não é tablet, aqui nada é de tablet, não é de tablet que a gente fica ouvindo filme e no YouTube, eu quero o cara ler, é só para leitura. Só para leitura. Junto com a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional tem mais de 5 milhões de acervo digitalizado, que ele vai disponibilizar nesses Kindles, que vai substituir as bibliotecas físicas nas escolas virarem em biblioteca digital. Cada Kindle pega 4 mil livros. Então, pô, um baita programa de estímulo de leitura, trazendo tecnologia para a garotada. Aí, você vem com projetos como o Face do Divino, que é a acessibilidade da arte sacra brasileira, a Aleijadinho e outros grandes artistas, para quem tem deficiência visual também, a gente vai reproduzir isso em 3D, o cara vai poder tocar, vai poder sentir, poder ver, quem pode ver. Então, existem várias ações aí muito bacanas e não são divulgadas, não são divulgadas. Projetos de game, aí quando fala de game, o pessoal até estava acusando a gente de fazer parceria. Cara, eu ia falar sobre isso. Não, já fala. Isso está até na minha secretaria. Já fala, porque eu já ia falar sobre isso que deu. O filho do presidente. Exatamente. Pelo amor de Deus. Explica essa história para a gente. Explica essa história. O que é o projeto. em linguagem de jovem. O que é que hoje o jovem, a gente consegue alcançar o jovem, principalmente de periferia, tirar esse cara, eu quero tirar esse cara do tráfico. Entendeu? Então, eu era oficial da polícia, antes eu sei que há duas formas de tirar o jovem ali da parceria, desse assédio do tráfico. Uma é a religião. Fortemente, é a principal. Exato. A estrutura de valores que impede, blinda o jovem de entrar nisso é a fé. Certo? E o outro é alguma possibilidade de emprego real que não o deixe refém desse assédio constante. Então, são as duas formas principais disso. E eu tenho que lidar com a realidade do que eu posso fazer. E que eu atraia essa garotada. Então, a gente pegou a plataforma de desenvolvimento de game. Curso técnico e profissionalizante. O cara vai sair de lá com o certificado para ser recepcionado pelo mercado de trabalho. O cara vai fazer programação, design 3D, produção de roteiro, mixagem de som. Não vou ficar lá, não vou pegar campeonato de game e o cara vai ficar lá jogando videogame. Compreendeu? Ele vai ser o cara que faz o jogo. Isso, é um mercado de bilhões de reais todo ano. O Brasil é hoje o maior mercado da América Latina em game. Como que vai funcionar isso? Você vai criar, tipo, escolas, é isso? Ou vai entrar nas escolas? O que é que eu faço? Eu vou chegar, por exemplo, primeiro projeto agora lá em Salvador. Prefeitura de Salvador, faço o que a gente chama de termo de convênio. Eu nem escolho quem a empresa vai fazer. Eu dou direto para a prefeitura. A prefeitura que vai licitar, executar, administrar. Eu não teria nem como escolher o filho do presidente. Então, prefeitura, temos aqui um termo de convênio. As diretrizes amplas são essas. Eu quero um curso técnico e profissionalizante. A carga horária é de X horas. Eu quero que você alcance X alunos durante X tempo ele formado com esse diploma. Está ok? A prefeitura disse assim, está ok. Eu falei, toma aqui o dinheiro e faz. É o que a gente chama de termo de convênio. um convênio entre o governo do federal e as prefeituras. Aí a prefeitura faz a licitação, faz gestão, estruturação desse projeto local, porque é o gestor municipal que está lidando com a realidade local. Então, ele vai contratar as empresas necessárias para produzir isso. Então, seria impossível escolher a empresa que vai participar desse projeto. É uma bobagem, é um factóide e que ficou rodando como se a gente fosse dar dinheiro para o Renan, para o Renan fazer campeonato de game, uma baboseira. Então, eu vou pegar esse jovem da profissionalização. Eu estava conversando com um representante da Samsung aqui no Brasil. Ele falando da necessidade, da carência de mão de obra especializada. E sabe qual é o nível de adesão de programas como esse? 98%. Caraca. 98% de adesão. Então, eu vou botar um negócio desse numa comunidade carente. A gente vai sempre alocar perto de comunidades mais pobres. e vou ter 98% de adesão, apelo, emprego, Você tem uma noção de quando mais ou menos começa isso? Uma noção de quando começa? A gente já começou agora, toda a parte burocrática do convênio está sendo terminada. Então, esse ano a gente termina o convênio. Ano que vem, como é tudo pré-moldado, fácil de aplicação, a gente pensou num projeto o mais fácil possível. Pegar contêineres industriais, comprar os computadores, fazer toda a estrutura física do projeto foi para facilitar a vida da prefeitura. Abril já deve estar em pleno funcionamento. Toma cuidado quando pegar os contêineres, que você tem que deixar ele certinho, porque senão vão vender que você colocou as crianças nas escolas de lata, que nem fizeram uma coisa. Não sei o que eu vou fazer, na verdade, a prefeitura, mas a gente fez umas especificações, não é contêiner, é contêiner industrial, é contêiner especializado para aula, né? Ele tem, ele é alto, aquele que já é... É, já está no jeito. ar-condicionado, ar-condicionado... Deixa eu te falar uma coisa que eu quero já deixar muito claro aqui. Eu gosto desse tipo de projeto e eu gosto de saber as coisas que estão acontecendo. Então vamos combinar uma coisa, eu e você, certo? Quando você fizer alguma coisa que você fale assim, caramba, aqui eu estourei, isso aqui foi legal e tal, mas a mídia não vai compartilhar. Você tem meu contato, então você manda para mim assim, ó, negão, mas me manda explicado, me manda um negócio mastigado. Ó, negão, eu fiz isso aqui, assim, 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 ó, a gente vai fazer isso aqui, assim, 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 vai começar tal dia, vai terminar tal dia, porque eu não vou mentir para você, a não ser que você pague e muito, a Globo, os outros veículos não vão passar. Ah, não vai. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui também, eu não quero um real, nem seu, nem do governo. Então isso eu quero deixar em vídeo, por quê? Porque se amanhã ou depois, amanhã ou depois eu chegar e falar assim, então, André me mandou uma mensagem aqui, ó, dizendo que a Secretaria de Cultura vai fazer isso, 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 isso. Eu divulgo aqui de boa. Eu não tenho tempo ruim com isso. Quem sustenta o canal do Negão, tá até aqui na minha televisão aqui atrás, são os meus inscritos. Não tem empresa passando aqui, ó. Não vai ter governo federal. Aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó? Seja um patrocinador do canal. Quem sustenta o canal do Negão são os inscritos, curtindo, compartilhando. Não tem Lei Rouanet, né? Não, não preciso de Lei Rouanet. Tá vendo por que que eu fico tão puto com esse pessoal que pede Lei Rouanet? Porque eu tenho aqui duas mil pessoas nos assistindo agora e é exatamente o que você falou, é o brasileiro médio, eu falo até que é a periferia da internet, entendeu? Que assiste a gente aqui. E é bom deixar isso claro. Porque se, por exemplo, amanhã ou depois eu chegar e abrir uma notícia aqui dizendo assim, ó, gente, André mandou pra gente aqui, ó, o governo tá fazendo isso, isso e isso. Eu acho que é uma falha enorme do governo não fazer isso. Porque não tem só eu. Tem eu, tem o Kim, tem a Paula, tem a Bárbara, entendeu? Tinha o Terça, agora não tem mais, mas você tem outros, outros que estão, tem o Jornal da Cidade Online, você tem vários veículos, tem o Brasil, eu não vou, eu não vou citar vários pra não acabar me esquecendo. Mas, tipo assim, eu acho que é um grande vacilo da comunicação do governo isso. você tem uma galera que não depende do, porque assim, se entra um Lula da vida, o que não falta hoje no YouTube são canais anti-horários. Esses estão rezando de pé junto, de promessa, de ajoelhado, daqui a Aparecida, até quem é ateu tá fazendo esse tipo de promessa, entendeu? Que se o Lula volta sabe que vai ganhar um migué. Sabe que vai, sabe que vai... Vai, vai. Vai, sabe? Até quem é ateu tá indo de joelho rezando, tá fazendo promessa. A gente recebe muita crítica sobre isso, da nossa incapacidade aqui de fazer comunicação. Pouca gente entende bem, porque a gente deixou de ser ministério, certo? Nós não temos comunicação por não ser ministério. Só o ministério pode ter comunicação. Então, hoje, a Secretaria Especial de Cultura não tem uma equipe, um contrato de comunicação ativo capaz de ficar ali 24 horas mesmo produzindo conteúdo. Então, quem faz isso de forma incipiente sou eu, é o Mário, vocês dão ajuda, mas isso nunca vai alcançar o nível de uma comunicação ministerial. Então, mas eu acho que... Eu acho que o certo era você... Eu vou dar um exemplo do Tarcísio. Ah, mas o Tarcísio tem a página dele... A maioria das coisas que eu sei sobre o Tarcísio, sabe quem compartilha? Caminhoneiro. Caminhoneiro é a globo do Tarcísio. Entendeu? Caminhoneiro passando por uma estrada dele e isso e aquilo. Eu acho que, às vezes, isso deveria partir de vocês. Por exemplo, você tem o meu contato. Então, você chega em mim e fala assim, ó, negão, a gente acabou de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou, sei lá, um veículo vai lá e esculacha você. Como você disse no começo da entrevista, ó, a globo me pinta como o capitão cultura. Aí, algum veículo vai lá... Eu acho que todo dia eu vou te incomodar, viu? A globo vai lá e faz uma matéria te esculachando. Você chega e diz assim, ó, negão, o globo fez isso daqui e falou mal de mim, mas é o seguinte, ó, deixa eu te explicar, acontece assim, assim, assim. Se você quiser, você pode gravar um vídeo. Entendeu? Eu passo aqui. Se você quiser... Eu tenho certeza que o Kim passaria, eu tenho certeza que a Bárbara... Que outros veículos passariam? Porque a gente... A gente depende dos nossos inscritos. São eles que mantêm. Não é o Bolsonaro que mantém isso aqui em pé. O que mantém isso aqui em pé é a minha comunicação e o fato de eu ter achado pessoas que gostam de ouvir o que eu tô falando. É aonde eu fico mais bravo com os artistas. Porque eu não quero assistir Marighella. Eu não quero assistir nenhuma produção nacional. Eles não fazem coisas que me encantem aí ver. Por que eles não fazem isso? Porque eles não precisam. Eles têm meios de desviar de mim que sou o público. Eles estão desviando de mim. Entendeu? E aí a outra parte que eu falo o tempo todo nem tudo só depende do poder executivo. Muita coisa precisa do legislativo. Então há algumas cobranças que fazem a nós que as pessoas não compreendem, né? Então, por exemplo, eu não posso chegar no Praia da Lei Rone e dizer assim ó, eu acho feio esse projeto. Acho que por andar... Vou dar um exemplo simples. O funk do Butantan esteticamente é menos importante do que bar. Então eu não vou aprovar nenhum projeto que tenha funk do Butantan. A lei não me permite. Tem um crime, inclusive, na Lei Rone. Tem um tipo penal. Um único tipo penal. Análise subjetiva de projeto. Que por sinal eu já estou respondendo por esse crime. Que disseram que eu neguei um evento político e eles disseram que eu fiz apreciação estética. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe esse tipo penal. Então se eu disser assim ó, eu não achei bonitinho isso aqui. Eu não quero financiar. Eu vou pra cadeia. Quem tem que mudar isso? O parlamento. Acha isso correto? Não acho. É dinheiro público. Era pra... O governo federal dizia assim, ó, existem valores sociais amplos que a gente precisa preservar e isso aqui é a nossa área de investimento. Hoje a gente não pode fazer isso. O que é que eu posso fazer? Mudar alguns eixos. Ah, vamos dar prioridade a patrimônio histórico, a museu, bens imateriais. Isso eu posso fazer. Mas eu não posso ter este nível de interferência. Então isso eu preciso do que do parlamento pra mudar, inclusive, a lei do fundo do audiovisual. Eu acho, sou um big fã deste modelo de investimento em que você entra com risco e o governo pode entrar com um empréstimo que você vai ser reembolsado. Na lei Rouanet há um instituto que chama-se FICART. Não é usado. Por quê? Por que não é usado? Porque o incentivo tributário é mais fácil. Não tem risco, né? O FICART seria uma excelente ferramenta disso. Eu coloco a porta do dinheiro, você tem que ter retorno nisso. Então eu sou muito fã desse nível de parceria entre o público e o privado. Mas esse tipo de coisa precisa de mudança no legislativo. Há necessidade da sociedade de se conscientizar e pressionar os seus parlamentares pra que promovam esse tipo de mudança. dentro do que a gente pode fazer, a gente vem fazendo. André, eu tenho alguns superchats aqui, eu sei que você está com o tempo restrito aqui, eu quero de novo agradecer você por estar dando essa oportunidade pra gente aqui. Eu vou ler aqui, Adriano Silva mandou o seguinte, André, eu gostaria de te sugerir uma plataforma digital para cursos de cultura como o de violão, cavaquinho, canto, artes, pintura, audiovisual e etc. É possível fazer isso? ou entra mais ou menos que nem naquele curso que você falou pro pessoal mais jovem? É possível, mas hoje a gente também tem que lidar com outra realidade, orçamento. Estamos com o orçamento bem reduzido por conta da necessidade do governo ter realocado o orçamento. Dinheiro do governo é finito também, apesar de alguns deputados de esquerda acreditarem que só basta imprimir dinheiro, não é assim, você tem um número limitado de dinheiro e aí você teve esses anos uma pandemia que a gente botou um trilhão na saúde e teve que tirar de outros lugares, um dos lugares foi cultura. Então a gente está tendo os menores orçamentos de todos os tempos por conta disso. Então a gente está dentro do que é possível com esse pequeno orçamento fazer e isso seria possível. O que a gente está visualizando? Enquanto a gente não tem orçamento para atuar em tantas áreas, uma das ferramentas de tecnologia que a gente quer fazer é tipo um iFood da cultura. Desenvolver um aplicativo em que você se cadastre lá e a pessoa olha, pô, eu quero um um cara que toque violão. Pô, eu vou aqui e vou tocar violão. Eu vou contratar pelo aplicativo. Ah, eu quero um cara que faça uma peça de teatro. Eu vou aqui no aplicativo, perto de mim tem X caras e os preços são esses. Então vira um iFood cultural e você consome através dele. Há algumas outras políticas de formação que principalmente a Funarte que é uma vinculada a gente vem desenvolvendo. Então aí tem agora mesmo mês passado a gente fez uma entrega de estrutura de um orquestra, equipamento, aí vai para outra estrutura e financia e a gente tenta aí financiar alguns segmentos. Estamos financiando agora o circo para ter esse tipo de amparo, mas infelizmente tem que lidar com o orçamento que a gente tem e não é um grande orçamento para a gente conseguir abarcar tudo. Mas é assim uma boa ideia de estar dentro da nossa plataforma vamos dizer assim de ação, que é investir tanto em bens perenes, infraestrutura, obra, como em formação. Inclusive uma das mudanças que a gente fez na Levonei foi essa. Todo projeto que tiver formação terá prioridade na aprovação aqui. Então investir em formação cultural, o cara sair com algum tipo de profissão. Aí sim. Tem outro aqui do Jorge Póvola que manda o seguinte, André, quantas tomadas de contas especial a cultura já processou na sua gestão? É quase uma por dia. Sério? É muita tomada de contas, é seríssimo. Por mês deve ser umas 20, quase 30. Aí sim. André, eu quero agradecer de verdade aqui a sua presença e deixar esse recado não é só para você. Entendeu? É para qualquer um que tiver porque assim, como eu falei para você no começo, eu sou um desenrolador. Entendeu? Eu sou um desenrolador assim como a maioria das pessoas que me assistem somos desenroladores. É a gente que mantém essa bobônica aqui de pé, essa bagaça chamada Brasil. Entendeu? Aqui, o meu público, o meu público tanto que eu brinco muito que o meu público ele tem que dar like no meu vídeo antes de colocar no bolso porque a maioria não me assiste. A maioria me ouve porque está trabalhando. Agora, eu quero... Esse espaço é sério mesmo, não é brincadeira, não é só porque eu estou te entrevistando, não. O dia que você falar assim, ó, negão, falaram besteira de mim ali e a minha explicação é assim, assim, assado. Ó, negão, a gente está com um projeto novo aqui que a gente está fazendo aqui na secretaria que é assim, assim, assado. Você até me ajuda porque é uma pauta a mais que eu coloco aqui e assim, eu quero que o Brasil vá para frente. Só de ouvir você falar assim, eu fui curto e grosso com você, podia chegar aqui e puxar teu saco, mas eu falei, ó, por mim, você não tinha nem esse trampo. Por mim, não tinha essa secretaria. Entendeu? Eu falei para o pessoal que eu falaria isso e falei. Mas assim, só de ouvir você falar assim, pô, negão, eu cheguei aqui, ó, uma caixa d'água aqui cheia de furo, tampei o primeiro furo, tampei o segundo, tampei o terceiro, estamos vendo agora para onde que essa água vai, entendeu? Isso para mim já é bom porque isso é uma boa gestão do dinheiro público. E eu não sou cego, eu sei que a maioria dos caras que mete essa de, pô, o André está destruindo a cultura, quando você vai ver você está destruindo o bolso do cara, tá ligado? Pô, o cara é bom faz que nem eu, abre aqui uma live aqui e convence as pessoas a te assistir, você vai ganhar dinheiro também, você também vai se sustentar. Agora, você querer obrigar uma outra pessoa a te pagar. André, obrigado de verdade aí, se você quiser deixar umas últimas palavras aí para a galera que assiste a gente aí. Primeiro, agradecer e é uma oportunidade sempre esclarecer e acho que você alcança um público que eu gosto e a gente sempre usa esse tema aqui, devolver a cultura para o homem comum, tirar do palanque político-ideológico, devolver ela para as praças, pequenas vilas, pequenas cidades, as favelas, nas grandes centros urbanos. Essa turma que nunca teve o glamour e nem a atenção aqui do Ministério, a gente visa realmente devolver os mecanismos públicos de fomento para eles. Então, só tenho a agradecer. Vou abusar sim, agora, é quase uma matéria por dia. Sem sacanagem, é quase uma matéria por dia. A mais tranquila é que você é um fascista e as piores é que eu colaboro com o genocídio das pessoas através da pandemia. Então, é assim. a última agora é que eu estou cometendo homofobia porque eu proibi linguagem neutra. É recidível. Eu acho a linguagem neutra tão idiota que eu nem quis entrar nesse assunto. Eu acho uma coisa tão... Eu fico com pena da pessoa que defende umas coisas dessas. Pessoal, hoje eu entrevistei aqui... Agora eu lhe sei. Oi? Pode falar. É idiota, mas é perigosa. É. Destrói. Não há cultura sem comunicação. E quando você destrói a comunicação, você destrói a cultura. Não é à toa, não. Pessoal, hoje eu entrevistei aqui o André por cíncula. Acertei, hein? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo por estar oferecendo o seu tempo aí. E espaço aberto aqui para outras oportunidades. Beleza? Nada. Fica com Deus. Um abraço. É nóis, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.